Hoje nós vamos revelar o nome do bebê da minha mãe O nome a gente vai revelar agora, podemos? 1, 2, 3 e... É Noah! Uai mãe, onde é que você sabe mais esse nome? Não mãe, Gustavo? Mas Gustavo tem nada a ver Sim, a gente combinou que era Gustavo Gabriel Não, mas gente Não gente, é Noah Mãe, é o nome chique Não, não, não Olha aqui, não é Gabriel Não é Gabriel não, gente Vamos ter que arranjar uma solução então Já que temos que resolver essa história, gente Faz o seguinte, deixa a galerinha escolher Então a gente faz o seguinte Eu vou colocar uma enquete lá no meu Instagram, pessoal E vocês vão votar em qual nome ficou melhor Então vamos lá Pessoal, fizemos o story, ó E colocamos também Heitor, né? Mas eu acho que ele não vai ganhar, gente Mas é sobre isso, vamos lá Vou colocar aqui no meu Instagram Coloquei, gente Vai, eu vou gravar Então já colocamos agora O que nos resta é esperar, pessoal Então vai esperar Sair o resultado de qual o pessoal mais quer, certo? Gente, estamos até assistindo aqui De tanto que demorou E eu acho que já saiu o resultado, mãe Do que o pessoal quer Então eu vou olhar e vou Não, mas é pra mostrar agora, não? Tem que ser só no final do vídeo? Sim, mas ainda vou elaborar uma brincadeirinha Pra gente fazer Pro vídeo ficar mais legal, certo? Eu tô com sono e enjoado Meu Deus, gente Minha mãe é o dia inteiro assim, gente Mas antes da gente começar Vamos ver os recebidinhos do bebê Lá na televisão A mulher ganha o neném Gente, do céu Tá pra viver no futuro, mãe? Tô brincando Ó, gente Então vamos ver os recebidinhos do bebê Posso falar? Pode, ué? Eu vou falar As primeiras roupinhas que o neném ganhou Da tia Natália do canal Crescento JTP Eu descobri num dia e no outro dia Ela me deu essas roupinhas, olha Ó, que florizinho Deu essa roupinha aqui também, ó Calça E olha só Pro papai Papai, você é meu herói Lindinho Eu fico cheirando, tô chorando Aí o segundo presente Foi da tia Juliana A mãe da Julia Dantas Que me deu esse kitzinho de higiene Olha que lindo, gente Aí como a gente não sabe o sexo Ela me deu branquinho Pode ver que as coisas são tudo neutras Aí o Henrique me deu esse kitzinho Gente, eu comprei na China, olha Esse macacãozinho Muito cheiroso Aí veio também com um condicionador Não, não veio não Eu comprei separado É, o presente E o shampoo? Não, veio Calma, deixou por partes Ah, tá O shampoo e o condicionador Só tem um problema Qual o problema? Você não viu a validade E vai vencer esse ano E o neném só vai nascer em dezembro Então eu vou ter que usar o shampoo e o condicionador Nossa, que horrível Ah, não, mãe, sério? Cadê? Em 2024 Aí eu vou ter que usar, né? Ah, gente Acabei comprando pra minha mãe Aí veio também um bico Que eu não sei se eu vou dar bico pra ele Ele não vence não, né, gente? Não, bico não E é de oncinha Olha que vira assim Pai, como é que a senhora não sabe se vai dar bico ou não? Eu não sei Você não chupou bico Você não chupou bico Você não quis mamadeira Você não aceitou nada Na verdade, quem não aceitou foi você Será que vai ser igual eu, gente? É, tá bom se for igual você Que você não me deu trabalho nenhum Só hoje que me dá, né? Só hoje Gente, eu não dou nada de trabalho Um sabonete aqui Que o Henrique já abriu pra sentir o cheiro Vou ter que usar também Porque ele tá aberto Não, não vai usar não Claro que vai Olha, tem um cheirinho bom, gente Olha o bebezinho na cara E tem também Olha o bebezinho Agora pra tomar banho Obrigada Aí Gente, eu não gostei dessa exposição A tia Cláudio Santana Olha o que que ela me deu Gente, olha Porque ela já sabe o sexo do neném Ela já sabia? Não, quando ela me deu o Henrique Ah, tá Foi o presente da Cláudio Santana Mas foi depois do cheiro da revelação E deve ser divertida Então foi depois do cheiro da revelação Aí A tia Rafa Da família Rocha Chegou e me deu esse presente aqui É uma saída de maternidade Só que tem um fato muito interessante Ela falou pra mim Grazi, eu comprei branco Porque Vai saber, né Vai que não é um menino Aí eu fiquei meio preocupada, né Será que tipo Ela tá prevendo o futuro? Aí olha só que gracinha Gente, é cheio de algodãozinho E tem um ursinho desenhado aqui A coisa mais linda Cheiroso, muito cheiroso E é isso, gente Esses foram recebidos do bebê Não Ainda tem uma manta Também Que é bem quentinha Que cheirosa Mãe, mas é pro bebê, mãe Ah, mas eu posso usar Até ele nascer de demorar Ai, não, né Eu queria usar o Henrique Eu? Sim, o Henrique tava Tudo que o neném ganha E o Henrique quer usar Nossa, gente Só não cabem os macacão, né E é isso Esses foram recebidos do bebê, gente E outras coisas também que ganham Outros não dá pra mostrar agora Depois eu mostro O quê? Ai, bebê conforto Carrinho Essas coisas ele já tem Só que não dá pra mostrar Porque ainda não chegou também Então é isso, gente Esses foram recebidos do bebê Agora vamos brincar? Vamos A brincadeira é o seguinte Eu escondi quatro balões Em lugares super legais E um desses balões Tem um papelzinho dentro Escrito o nome do bebê Que ganhou na enquete Tudo bem? Quanto tempo? Cinco minutos Mas você vai dar dicas? Não Cinco minutos Sem dicas Uai, Henrique Essa casa é gigante Como é que eu vou saber? Uai, procurando Então vamos lá Já prepara, hein Um, dois Vai Gente, minha mãe está cansada aqui Olha a cara dela Um, dois, três e já Valendo, valendo Mas tá dentro de casa? Tá Não, tem lá fora também Mas tem só um lá fora É só tu? Claro que não O tempo tá passando Eu vou ficar aqui cuidando da sua Ó, ó Passando Ai, Henrique Que preguiça Gente, do céu Mas tá com equipamento De medir a pressão Quem tá perguntando O Jamilson já sabia Não, sabia não Sabia não, sabia não Ele já sabia Como é que ele sabe Que tá aí Será que é esse? Eita Aqui Será que já é esse, mãe? Tem nada aqui nesse papel Então não é esse São quantos papéis? Não sei Uai Vou passar o dia todo De casando aqui São pouquinhos Ó, gente Meu guarda-roupa Super organizado Ah, achei Uai, gente Estão muito rápido, não Gente, estou muito rápido Gente, vai ser Ah Cadê o nome, né? Eu acho que é esse, hein, gente Eu acho que é esse Eu tô achando que é esse Cué, cué, cué Cué Falta só mais dois Gente Olha o meu quarto Que bonitinho Oxe, por que tem uma cadeira aqui, gente? Não sei Mas tá bom, né? Vamos lá fora Dica, tem uma aqui, hein Tem Acende a luz, hein Não 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 Ah A mãe foi rica e comeu Ah Eita Que que é essa? Gente do céu Vocês estão muito rápidos Tá nesse, tá nesse Nada nesse Ah Já sei aonde tá Onde o Henrique gosta de ficar Eu? Ah, sei Aonde ele gosta de ficar lá Gente, onde é que eu gosto de ficar? Olha só onde o Henrique gosta de ficar Gente Não parece, né? Mas olha só Ele tem Ele tem um galinho Tem galinha Olha lá a galinha dele Tem um galinho Só que ele tem medo da galinha Olha lá, Henrique Vai lá pegar a galinha Eu não consigo Ó, tem dois pintinhos Olha lá E um galinho Não é galo, gente É galo pequeno Garnizé É garnizé Olha que bonitinho Olha só E aqui, ó Tem um monte de árvores frutíferas Olha lá Meu Deus É É, aqui não tem balão, Henrique Ah, já sei Você tava falando demais dos ovos da galinha hoje Eu acho que eu já sei aonde tá Gente, olha só a casinha da galinha que o Henrique arrumou Ah, olha lá o balão Vamos ver se tem ovinho Gente Olha o tanto de ovo Achei Gente, olha o tanto E olha só O Henrique Mas por que você não pega pra gente comer? Um, dois Olha o tamanho desse Ai, que bonitinho Deixa eu ver Olha só o tamanzinho O Henrique tem dó de comer ovo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Mas esse, sete E aí, Henrique? Agora vamos descobrir o nome desse bebê, gente Então vamos lá pra sala Porque esse é o último Vamos lá Olha lá, ele brincando com as galinhas A galinha que vai revelar o nome, hein? Olha lá Quero não pegar os pintos Só que ele tem medo Se a galinha vira ali Ele caga Eu quero ver você pegar a galinha, Henrique Não, a galinha não consigo nada Pega a galinha Ué, mas a galinha Não, mãe, eu não consigo A galinha é sua Cuidado pra não estourar o balão Olha lá, ele tem medo Você vê, ó É, gente Coim, coim, coim Deu errado Mas vamos lá, né, gente? Então É agora que a galerinha vai descobrir o nome do bebê, gente Então vamos lá, ó, mãe Aqui a tesoura E agora é só estourar, gente Foi, gente E agora a gente vai abrir, ó, Ramel Abrei pra gente Dana H H, gente Eita O nome do nosso bebê E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado E aí, a Sarah gostou desse nome? Adorei E você, Ramel Muito bem, muito bom Eu também amei esse nome, gente Então é isso, pessoal E vocês O que vocês acharam desse nome? Diferente? E é isso, pessoal O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Já deixe o seu Like Se inscreve no Canal E é isso, pessoal Tchau E é isso, pessoal